Eu me chamo Anselho Lívera Neto e junto com a professora Leila Inês Fomann Freire, a gente fez a pesquisa sobre o teatro de temática científica pelo Brasil, produção de material digital. O nosso objetivo dessa pesquisa era a produção de um livro digital interativo dos grupos e peças teatrais. Era um livro que ia compilar todos os roteiros das peças, todos os roteiros das peças teatrais que foram apresentadas no evento Centro em Cena ou em outros grupos autônomos. A pesquisa seguiu algumas etapas. A primeira foi uma busca ativa de todas as peças teatrais apresentadas no Centro em Cena. A segunda foi a busca ativa de teatros, de peças teatrais apresentadas fora do Centro em Cena. O terceiro passo foi a busca ativa dos grupos teatrais. O quarto foi a busca ativa de informações e registros sobre os histórios dos grupos. O quinto passo, a letra I, localização das ideologias. O sexto, solicitação e liberação dos direitos autorais dos roteiros das peças. Nessa etapa, ela foi realizada em um coletivo de pesquisadores. E ela foi feita de forma online, com questionários, busca de contatos, como e-mail e tudo mais. Porém, nessa busca, não foi emitida só uma resposta. Então, foi tentado um contato mais pessoal. E nesse contato mais pessoal, a gente conseguiu o roteiro de três peças teatrais. O sétimo passo foi a análise dos textos que a gente coletou, dos três roteiros que a gente coletou. Então, no primeiro momento, a gente leu esses textos e separou eles em algumas categorias, né? Sendo a área do conhecimento abordado. Então, química, física, biologia, ciências, matemática, entre outros. Após esse momento, a gente fez uma categorização pela temática. Vendo o que estava cito no texto. Então, seria conhecimento do cotidiano, conhecimento da biologia, conhecimento da física, conhecimento da química, conhecimento da matemática. História da ciência, fazer da ciência do cientista. Questões ambientais, utilização de experimentos e outros. Após a categorização, utilizando a plataforma Planilhas do Google, a gente cataglogou esses textos em pequenos trechos desses textos, em alguns temas, como cientista, conceito científico, temas sociais. Para cada um desses temas, iria ser criado um tópico no livro. Então, à medida que fossem aparecendo esses temas, esses pequenos temas, iria criar um tópico no livro. Daí para frente, já não foi mais possível fazer essa validação. Não foi possível, por conta que a gente só tinha três. Então, era um... A gente só tinha três peças. Então, era um número bastante reduzido de peças para fazer uma validação nas categorias. A etapa I, ela não foi possível fazer essa organização do livro como um todo. Porém, a gente teve um exemplo do que seria esse livro. E aqui, trazendo os resultados, né? Os resultados foram obtidos parcialmente, por conta que a gente só teve três roteiros, né? Então, o resto dos roteiros não foi possível coletar essas informações para a gente validar uma categoria e, ainda assim, construir o material com todas as peças teatrais. Porém, o livro iria ficar desta maneira. Então, no sumário, ia ter todos os temas lá, que conforme aparecendo no texto, ali temos peças teatrais. Mas, onde ele clicaria nessa... Onde ele diz peças teatrais, iria para essa outra página aqui, com todas as peças teatrais e todos os grupos teatrais que apresentavam também. E, conforme foi surgindo no texto alguns temas científicos ali ligados, a gente foi criando outras unidades, como o tema Conservação das Massas, que foi bastante citado ali no texto. Inteligência Artificial, que também foi bastante citado. A questão de literarias, que foi citado bastante literarias do Laboratório de Química. Então, foi criado ali também Atomício, que é uma parte da química que estuda os átomos lá e apareceu bastante em um desses textos aí. Então, a gente colocou ali para, quando a pessoa estivesse lendo, ela visse a palavra e já implicasse no próprio livro, tivesse uma definição do que era aquilo que ela estava lendo. Até mesmo o Lobo Z, que foi citado ali, né? Então, tem ali uma parte de quem foi ele, do que ele fez, né? Que foi essa Conservação das Massas ali. E, na questão das peças de atrás, teria o roteiro da peça e uma pequena história do grupo. Um pequeno histórico do grupo, quem eram os que faziam parte do grupo, quem apresentou esse teatro. Então, era basicamente isso que ficou o nosso trabalho. Então, vamos lá.